Atenção, coloque contrata, venha trabalhar conosco, nós temos vagas para uma nobriza com CMH categoria E e para ajudante de distribuição, venha fazer parte dessa equipe, são ótimos benefícios, os candidatos devem comparecer com um público no RH da Comlog junto a portaria da sede, venha fazer parte da porta, venha trabalhar conosco, nós temos vagas para uma nobriza com CMH categoria E e para ajudante de distribuição, venha trabalhar conosco, nós temos vagas